Oi povo, tudo bem com vocês? Depois do vídeo que eu postei falando que eu ia dar um novo rumo no meu canal, acho que muitos de vocês acharam que eu não ia mais falar de literatura, mas vocês estão enganados, porque eu vou postar toda semana sim vídeos de literatura, e hoje eu vou fazer um bookshelf tour com vocês. Eu sei que eu tô toda horrorosa, sem maquiagem, sem nada, mas eu quero que as estrelas de hoje sejam os livros, tá? Então, vou mostrar atualizadíssimo. Eu sei que eu fiz uma bookshelf tour faz pouco tempo, mas, entretanto, quanto não, todavia, eu comprei muito livro nesses unboxings de toda segunda-feira que eu tava fazendo. Então, eu quero muito mostrar pra vocês minha bookshelf atualizadíssima, porque, gente, tem muito mais livro novo. E eu sei que vocês gostam muito de ver o que eu tenho no geral. Então, eu espero que vocês gostem. Mas, antes da gente começar o vídeo de hoje, como sempre, já peço pra vocês se inscrevendo aqui no meu canal, já clica no botãozinho de inscrever-se, também já ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação de vídeo novo que eu vou postar. Lembrando que os vídeos de literatura toda segunda-feira... Gente, não percam, porque toda segunda-feira vamos continuar nos conteúdos de literatura. Depois, eu quero até falar com vocês, mas não vai ser nesse vídeo, sobre ressaca literária. Então, muito provavelmente, eu não vou mais trazer TBR, assim, com mais frequência, pelo menos não do mês que vem. Porque, gente, eu preciso passar por essa fase. Eu tô lendo bem uns pouquinhos, eu não larguei completamente. Mas, o que antes eu lia, sei lá, quatro livros no mês, eu não consegui ler nenhum. Então, assim, eu ainda tô tentando terminar o meu um livro do mês. Mas, enfim, gente, acontece com todo mundo. Quem nunca passou por uma ressaca literária é que atira a primeira pedra, né? Mas, um outro recado que eu tenho pra dar, sem me delongar muito, é que eu estou deixando aqui embaixo o meu link comissionado da Amazon. Então, se você for comprar qualquer coisa na Amazon, por favor, compre utilizando o meu link. Porque, assim, você vai ajudar o canal, você vai estar me patrocinando. Eu ganho uma pequena comissão em cima da compra de vocês. E também estou deixando aqui embaixo o meu código de desconto, que te dá 5% de desconto nos produtinhos dos Estados Unidos, da iHerb. Além de, se for sua primeira compra, você ainda ganha 5 dólares. Então, gente, corre lá pra ver se não tem nada que vocês gostem. Tenho certeza que vocês vão achar, porque eu fiquei louca lá. Agora sim, bora começar o nosso Bookshelf Tour. Gente, antes de começar o Bookshelf Tour, olha que linda que ficou a minha câmera. Eu coloquei as luzinhas que estavam no espelho aqui, pelo menos por enquanto, tá? Apesar de que no celular não deu nenhuma diferença quando eu filmei com elas, mas na câmera vai dar e ficou muito linda. Além de que aqui tem uma cortina de luzes. Eu vou mostrar pra vocês tudo apagado, porque eu acho que fica mais lindo ainda. Olha, gente, que show! Eu amei, eu tô amando o meu quarto. Só falta eu fazer uma nova estante ali pra esconder toda essa... São as câmeras, né, de segurança da casa, então, pra dar uma escondidinha. E é isso, bora pro Bookshelf Tour de hoje. Gente, mais embaixo tem um dos livros de estudo, eu não vou mostrar pra vocês. Vou começar pelo que realmente importa, que são os livros de literatura, tá? Aqui eu tenho meu Kindle, inclusive eu estou lendo aqui Trono Divino... Ah, Social Killers. Estou lendo os dois ao mesmo tempo, apesar de que eu falei que é só um que eu tô lendo, né? Mas são Social Killers também. Vamos lá. Aqui em cima eu tenho Harry Potter. Vocês estão vendo que tá tudo entupido, gente, que eu não tô conseguindo colocar mais nada? Pois é. Tenho Harry Potter, capa dura. Esse aqui é o Pedra Filosofal. Aqui, Harry Potter e a Câmara Secreta. Eita, Harry Potter e a Câmara Secreta. Gente, eu nunca li Harry Potter nenhum. Eu vou ver se eu consigo me curar da ressaca literária e já trago pra vocês Harry Potter, tá? Labirinto do Fauno, que eu já li, inclusive é um livro muito bonitinho, apesar de muito triste, sabe? Recomendo demais. Orgulho e Preconceito. Até escrevi aqui fazer vlog de leitura, que foram vocês que me pediram. Então, se vocês quiserem qualquer vlog de leitura, falem comigo, porque daí eu faço, tá, gente? Aqui tem fitinho, ó. Olha que bonito o corte dele. Tem também o Persuasão, da Jane Austen também. Aqui, ó. Esse é o corte laranja. E, gente, eu dei muita manota, porque eu não peguei... É... Esqueci como é que chama o outro. O segundo, né? Eu não peguei o segundo e tava na promoção por R$18,90. Enfim, fazer o quê? Aqui a gente tem as minhas mais novas aquisições, que é o The Keys of Disception. Inclusive, tá no unboxing pra mostrar pra vocês. Esse daqui é o The Heart of Betrayal. E falta o terceiro, que eu já comprei. E vai estar aí nos unboxings aí pra frente, tá? Que eu vou mostrar pra vocês. Esse, a fitinha é laranja. Gente, pelo amor de Deus. Fitinha vermelha. E, gente, Dark Side é Dark Side, né? Bem bonito. Eu sou cadelinha do Dark Side, vocês sabem disso. Esse daqui é a Pequena Sereia, que todo mundo fala mal, mas... Eu não vou julgar o livro antes de ler, porque... Né, gente? Vai que eu gosto. Esse é o Green River Killer. Gente, ele é muito pesado. Se vocês pegarem, vocês vão ver mais ou menos o que eu tô falando. Ele é extremamente pesado. Ele dá uns dois livros Dark Side, viu? Se não... Eu acho que ele é ainda mais pesado que esses grupos são. Ele é muito pesado. Ele é um lançamento aí da Dark Side. Acho que foi um dos últimos lançamentos. E é uma graphic novel. Já mostrei pra vocês detalhes em um unboxing que eu fiz. Vamos começar por aqui. Esse livro aqui vocês conhecem bem, que ele já me deu uns probleminhas, né? Mas eu consegui trocar com a marca. Ele aqui é bem alto relevo, sabe? Ele é bem bonito, os detalhes bem bonitos. E são duas fitinhas que ele vem. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Ó. Duas fitinhas. Eu tive problema, foi na fita da última vez. Bem bonito. Esse é o Serial Killers Crime Scene. Ele não tem as gotinhas de sangue. Mas o que tem as gotinhas de sangue vem com a fitinha também, esse não vem. Esse daqui é o da Ilana Cazói. Ele tem os arquivos dos crimes da Von Richthofen, dos Von Richthofen no caso, e dos Nardone também. Ele também não tem detalhes, mas são duas fitinhas. Uma preta e uma vermelha. Eu não vou tirar, porque senão vou ter que colocar de novo, tá, gente? Aqui é o Killer Clown. Gente, eu vou voltando os livros pra cá, porque senão depois, né, já viu. Killer Clown agora. Esse daqui é do John Wayne Gaines, que é o palhaço assassino, que inclusive inspirou o It, né? Ele também é normalzinho. E tem a fitinha do Crime Scene. Aqui tem o Bom Dia Verônica. Eu tava louca pra ler, mas eu acho que não vai entrar na minha TBR tão cedo. E aqui o corte dele é preto, fitinha vermelha. Muito bonitos detalhes. Inclusive, o Bom Dia Verônica tem série na Netflix, tá? Medicina Macabra, que inclusive já tem o livro 2. Eu tô louca pra comprar, mas, gente, ainda tá muito caro. Mas pra ficar um pouquinho mais barato. E o 2 aqui, ele é preto, gente. Muito lindo. Ó, fitinha da Macabra. Essa fitinha eu quero tirar, porque eu quero mostrar pra vocês que ela é diferente. Ó. Tá vendo? É da Macabra mesmo. Livro do Ted Bundy, que todo mundo é apaixonado por esse livro. Inclusive, eu, eu quis por muito tempo. Ó, também não tem detalhes. Ele é mais sério, mais sóbrio. E a fitinha da Crime Scene. Inclusive, era pra eu ler esse mês. Mas a ressaca não deixou, gente. Paciência. Quem sabe no próximo mês eu comece ele. Esse daqui é o... São dois livros, na verdade. É Louco ou Cruel, que é o primeiro livro. E o 2 é Made in Brasil. O Louco ou Cruel, ele fala muito ali da questão dos problemas mentais. Dos assassinos. Como eles se comportavam. E o Made in Brasil é sobre os assassinos de origem brasileiros. Brasileiros, tá? São crimes brasileiros. Também, duas fitinhas. Preta e vermelha. Porque tem dois livros, tá? É um livro bem pesado. Eu acho que é do mesmo peso da Graphic. Esse daqui é o Lady Killers. Eu acho que eu não preciso falar muito dele. Porque todo mundo tem o Lady Killers. Se você não tem, eu recomendo comprar. Porque é um livro lindíssimo. Eu não gostei muito das histórias dele. Mas eu acho que isso é pra um outro vídeo, sabe? Porque eu comecei a gostar e depois eu vi que eram só histórias muito antigas, sabe? Eu gosto de histórias mais novas. Gente, ó. Príncipe é costureira. Já li. Ele não tem fitinha. Super simples. Também é pesadinho. Acho que por conta do papel da Graphic, né? Mas é um livro lindíssimo. Que eu super recomendo. Da Butcher Boy. Do Patrick McCabe. É também um lançamento. Olha, tem várias florzinhas. Eu acho que é uma das capas mais lindas que eu tenho. Apesar de ser meio bizarra. Aqui é normalzinho, tá? Mas a fitinha é do Crime Scene. E lembra muito. Dizem, né? Que eu ainda não li. Dizem que lembra bastante a história de Menina Má. Porque é sobre criança assassina. Então, tô doida pra começar a ler. VHS. Que pra mim foi uma decepção. Mas eu quero dar uma nova chance pro VHS. Porque eu achei muito gore, sabe? Um terror muito gore. Muito forçado. Além de chocar muito, não tem conexão. Então, assim. Eu acho que um terror, ele não precisa te chocar muito. É pela... Como que eu vou falar? Pela violência, sabe? Eu acho que ele não precisa ser muito violento pra poder te chocar. Eu acho que a história como um todo, ela tem que te envolver. Mas eu não vou falar que é um livro péssimo, tá? Eu não vou falar isso. Porque não funcionou pra mim. Mas pode ser que funcionem pra vocês. Funcionei. Então, eu vou tentar terminar ele. Mas não é garantia de nada. Se eu não conseguir, já sabe, né? Eu vou doar pra vocês. Doar não, né, gente? Eu vou ser sorteio. E principalmente pra quem me acompanha, tá? Pra quem comenta nas minhas coisas. Então, aguardem aí. Porque em breve a gente vai ver se vai ter uns book and roll, né? Agora vamos pra parte de cima. Gente, aqui na parte de cima. Eu vou até subir um pouquinho mais a câmera. Porque tem muito mais coisa aqui em cima. Mas eu vou tirando, tá? Tem várias coisas aqui pra cima. Como eu disse pra vocês, eu tô sem espaço. Mas acontece. Pera aí que tá meio porta a câmera. Acho que não vai ter muito o que fazer, não. Então, bora lá. O primeiro livro aqui é Anne Frank. O Diário de Anne Frank. Eu já li. Eu gosto muito da história. Apesar de ser uma história muito triste. O próximo aqui é a HQ Maus. Que, inclusive, vai ser uma das minhas próximas leituras. Se eu ainda não ler esse mês. Porque eu acho que a HQ é ótimo pra quem tá de ressaca literária. Melhor ainda do que romance, né? Porque, sei lá. Dá uma vontadezinha de ler. Uma coisinha que é mais rápida. De acabar alguma coisa. E daí eu vou direto na HQ. Ah, e essa HQ fala sobre Segunda Guerra Mundial. Acho que dá pra ver aqui, né? Maria Kondô. Eu já li. Não li todo, tá? Eu parei no comecinho. Mas não consegui, gente. Não é pra mim esse tipo de livro. Que é como se fosse uma autoajuda. Não é pra mim. Mas pode ser que seja pra vocês. Então eu nunca falo que um livro é horrível. Nem os crepúsculos da vida, né? Carrie é estranha. Que eu ainda vou postergar um pouquinho mais na leitura. Porque, apesar de eu querer muito ler... Tem muitas leituras na frente. Então vai esperar um pouquinho. A menina que roubava livros. Se não fosse a LC que eu fiz com minha amiga, eu não ia ler esse livro tão cedo. E eu não me arrependo, gente. Esse livro é maravilhoso. Recomendo pra todo mundo. Como eu já disse... Gente, meu braço tá... Meu braço tá doendo. Eu vou colocar aqui. Pode ser? Como eu já disse, ele é um livro maravilhoso. Só que mais ou menos as 50 primeiras páginas são, olha, entregáveis. Mas não desistam, tá? Persistam nele. Que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Próximo livro, Momento de Sorte. Já comecei ele umas 15 vezes e sempre para. Um dia vai, eu acho. É porque eu não sou muito fã de romance, gente. Mas tá aí. Agora vem Trono de Vidro. Estou lendo ele na ressaca literária. Tô bem chateada por isso. Porque ele é um livro muito bom. E eu queria ler ele com mais velocidade, sabe? Mas tá sendo um livro bom aí pra tentar me tirar da ressaca literária, gente. Porque ele é um livro instigante, sabe? Tem um romance gostosinho. Também. Enfim, tô gostando bastante. Próximo aqui é o segundo livro de Trono de Vidro. Que na verdade é o Coroa de Meia-Noite. Não faço a mínima ideia do que se trata. Porque eu não quis tomar spoiler. O próximo é a Lâmina da Assassina, que são contos do Trono de Vidro. E, enfim. Dizem que fala um pouquinho sobre a origem. Fala um pouquinho sobre os personagens. Eu acho que eu vou gostar desse daqui também. Agora vamos começar pelos livros. Vou tirar aqui minhas asinhas. Essas aqui são minhas asinhas, tá, gente? De colocar no blender. Vamos lá. Aqui no canto a gente tem outro Nicholas Sparks. Um Porto Seguro. Também já tentei começar a ler, mas... Olha, eu vou falar pra vocês. Foi só começar mesmo. Porque eu não consegui. Vou botar ele pra cá, tá? Melancia. Gente, Melancia foi um livro bem trash pra mim. Eu achei ele bem problemático em alguns aspectos. E, enfim. Não gostei do romance. Não gostei de nada. Foi uma história meio arrastada. Mas eu li. Li tudo. A Última Festa, que eu tô louca pra ler, gente. Tem muito hype nesse livro. Então eu tô esperando muita coisa dele. Vamos ver se acontece mesmo do jeito que eu tô esperando. A lista de convidados também tem muito hype em cima dele. É da mesma autora de A Última Festa. Então eu tô esperando o mesmo hype. Vamos ver se eu gosto. Eu acho que eu vou gostar mais desse. Pela sinopse, eu acho que eu vou gostar mais desse. Eita. Gente, eu vou começar pelo Seifador, tá? Um, dois, três. Vamos lá. O Seifador, que é o primeiro livro da trilogia. Sai. Não sei se é assim que fala. Do New Shurdy Man. Shurdy Man. Gente, eu não sei falar desse autor. Pelo amor de Deus. Mas é da seguinte. Uma das coisas que eu achei estranho. É porque os livros da seguinte tem uma qualidade excepcional. Esse livro é muito mais caro. E a qualidade dele é bem horrível, tá? Ó, é bem mole a capa. E olha que eu acho os livros da seguinte, assim... Um dos livros com maior qualidade, né? De capa mole, assim. De melhor qualidade. Então, não entendi por que que essa trilogia veio nessa qualidade aqui. Mas tudo bem. Se a história for boa, tudo bem. A nuvem. A nuvem é o segundo. Eu comprei quase que junto com o Seifador. Ah, gente. Isso daqui é uma distopia, tá? Já falei sobre ela. Ah, inclusive o Seifador tava na minha TVR desse mês. Vai ficar mais pra frente. Aqui é o Timbre, que é o último livro. E, inclusive, como eu peguei o da pré-venda, eu ganhei os brindezinhos. Opa. Próximo que a gente tem aqui é a Chama de Amber. Que eu não pretendo ler tão cedo, porque eu tenho vários outros na frente. Mas ele me parece ser bem interessante. Que é sobre o Cavaleiro Sem Cabeção. Negócio assim, tá, gente? É uma... Como é que fala? É uma fantasia. E eu tô gostando bastante de livros de fantasia. Eu achei que eu não ia gostar. Mas tá aí um dos meus tops aí. Livros que eu mais gosto. A Rainha Vermelha. Que também é uma fantasia. Que eu deixei ele cair um monte de vezes. Então ele tá todo amassado, gente. É um livro que, olha, eu amassei ele de com força. E, tá vendo? Ele é da seguinte. E, gente. A qualidade é completamente diferente. Inclusive, ele veio com o marcador. Tá vendo, ó? Na verdade, eu acho que esse marcador veio aqui atrás e eu cortei. É, foi isso mesmo. Então eu esperava a mesma qualidade do ceifador. Mas, enfim. Às vezes é por conta de custo, né? Porque o ceifador já tava caro pra caramba. Destruidor de mundos. Que também é da seguinte. E ele veio também com... Com o marcador de página. Deixa eu mostrar pra vocês. Mas esse daqui veio com o marcador mesmo. Eu não tive que cortar de lugar nenhum, tá? E eu comprei ele na promoção. Também é uma... Fantasia. Eu acho que todos os livros da Victoria são fantasia. Não tenho certeza, gente. Mas tem bastante hype nesse livro também. Estou esperando maravilhas dele. Agora a gente começa pela minha autora favorita da vida. Que é a CJ Tudo. Gente, eu sou apaixonada por ela. Vamos começar por aqui. O que aconteceu com a N? Que, gente, era pra entrar nesse mês também. Mas, olha. Acho que ia ficar pro mês que vem. Vamos ver se eu consigo ler ainda esse mês. Mas eu acho que não. Que a gente já tá no mês 20. Ó, no mês 20. No dia 20 do mês, né? O Homem de Giz. Que eu já li. E olha. Eu adorei. Gente, eu adorei mesmo. Tem gente que... Fala super mal do livro. Super mal do fim. Eu gostei de tudo. Do começo ao fim. Apesar de ter vários gatilhos, tá? Esse daqui é as outras pessoas. Foi a minha mais nova aquisição. Caro pra caramba. Mas valeu a pena. Porque, gente, a edição é linda. Eu espero que a história seja tão boa quanto o Homem de Giz. Vocês estão entendendo que a CJ tudo virou a minha autora favorita só por conta do Homem de Giz, gente? Olha o perigo, né? De colocar ela nesse pedestal. Garotas em Chamas que dizem que é o melhor livro da CJ. Olha que lindo o corte. É laranja, gente. Eu fiz um unboxing pra vocês também. Inclusive, já foi pro ar. Vai maratonar meus unboxings, hein? Aqui o Destino Chega, que é da editora Excelsior. Eu gosto muito dos livros da Excelsior, gente. Eu procurei eles pra fazer parceria. Mas eles não tem programa de parceria, né? Eles escolhem algumas pessoas. Então sabem quando eu vou ser escolhida, né? Nunca. Ah, mas enfim. É da Marvel. Eu sou apaixonada pela Marvel. Principalmente pelo... Bom, tem três personagens que eu sou apaixonada, né? Que é o Homem de Ferro, desde sempre. Gosto muito do Thanos também. Acho que não deu pra ver. Gosto muito do Thanos. E também gosto muito do Visão. E tá chegando o livro do Visão pra mim, gente. Esse daqui é o Thanos. Que conta um pouquinho sobre a origem dele. Como ele se tornou o Titã que a gente conhece, né? Então tô louca pra ler. Agora a gente vai pra parte de cá. Agora vamos começar essa parte aqui. Que é a minha parte favorita. Que é a parte das distopias. Então bora lá, gente. E ó... Isso aqui é a pomada de afta. Meu Deus. As coisas que estão aqui. Nem olhei isso antes de gravar o vídeo. Gente, é um enorme prazer pra mim. Falar desses livros aqui. Eu vou tentar tirar eles. Porque, ó... Vou te falar, viu? Vamos fazer o seguinte. Vamos tirar esses primeiros. Depois eu tiro esses, tá? Jogos Vorazes. Que eu não preciso falar muita coisa, né? Meu favorito. Já vou tirar esse box daqui. Que eu coloco esse livro de novo. E falo do restante. Porque senão eu não consigo colocar... Tirar o box depois, tá, gente? Em Chamas. Que é o meu favorito da trilogia. A Esperança. Que é o meu menos favorito. Mas eu gosto também. A Cantiga. Que eu achei muito bom. Não é tão bom quanto os três. Mas eu gostei. Que fala sobre a história do Coriolanus Snow. Ou Presidente Snow. Pra quem só assistiu os filmes, né? Gente, agora eu vou mostrar pra vocês o box. Capodura, tá? Ó. Ele vem assim. E daí tem os livros aqui. Olha que box lindo, gente. Ai, eu sou apaixonada com esse box. Vamos lá. O primeiro Jogos Vorazes. Como vocês bem conhecem. Lindo, lindo, né? Vou deixar aqui pra vocês verem as diferenças. O segundo em Chamas. O terceiro. A Esperança. Senti falta deles publicarem com a Cantiga. Mas fazer o que, né? E também veio um livretinho aqui. Com a entrevista com a senhorita Suzane. Né? Suzane Collins. Ou mais conhecida como Tia Suzane. E é isso aí. Vou colocar esse aqui de volta. E a gente continua gravando o restante. Porque tá tudo caindo. Bora continuar, gente. Aqui a gente tem a trilogia Legend. Que agora é uma série. Tô pensando se eu vou comprar o Rebel. Que é o terceiro, o quarto livro. Vamos lá. Começando por Legend. Esse livro foi um parto pra eu achar, gente. Vou deixar aqui do lado. Primeiro livro da trilogia. Segundo, Prodigy. Maravilhoso esse, né, gente? E terceiro, Champion. Que veio todo defeituoso, gente. O livro vem assim, ó. Olha isso aqui. Veio uma vergonha. Tá caindo, ó. Ó, vocês tão conseguem ver que falta cola aqui? Vou tentar mostrar pra vocês se ele sair aqui. Ó. Tá vendo, ó? O livro tá todo pulo, hein? Mas eu não ligo pra essas coisas, não. Porque eu paguei muito baratinho. Acho que eu paguei 14 reais nesse. Então, tudo certo, gente. Eu paguei mais caro no usado do que nesse novo. Então, tá ótimo. Paguei 26 nesse, pra vocês terem uma noção. E nesse daqui eu paguei 14. Divergente, gente. Série Divergente. Acho que eu não tenho nem o que dizer. Li esse daqui, eu amei. Insurgent. Que eu vou ler mês que vem, eu espero, né? Convergente. Eu falei Insurgent, né? Eu sempre falo Insurgente. E o 4. Na verdade é uma série, tá? E a gente também tem o Inglês. Só que o Inglês eu não vou tirar pra vocês, gente. Porque o Inglês, ele não tem orelha. Então, pra eu colocar esse daqui depois, é um inferno. Mas, Divergente, Insurgent e Allegent. E aqui ainda tem outro folhetinho. Igual esse daqui. Só que dessa vez, né? Da Suzane Collins, né? Da Verônica. Gente, pra esse cantinho eu vou ter que ficar segurando o celular. Porque... Oh, meu Deus. Minha máscara de dormir. De pinguim. Sabe por quê? Porque aqui é bem no meio da cama, como vocês podem ver. Então, o tripé não chega aqui, gente. Então, não vai ficar muito estável, não. Mas eu vou fazer o que eu posso. Esse daqui é emprestado. Que, inclusive, eu estou lendo esse mês. Só que por conta da ressaca literária, deu uma paradinha. Que é o lado sombrio dos contos de fadas. Gente, olha isso daqui. Como é que tá ficando a bagunça, meu senhor. Vamos lá. Onde mora o amor. Que era pra eu ler na ressaca. Quem disse? Não tô lendo nada, né? De romance. Esse daqui é os maridos... Oh, meu senhor. Gente, vou colocar aqui, porque meu braço tá cansado. Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Que todo mundo fala amores, mas ainda não tomei coragem pra ler. Vamos lá. Verônica. Esse é o Cravo e a Marca. Não sei se é tão bom quanto o Divergente. A gente espera que seja, né? Próximo. O que aconteceu com o Kevin? Gente, onde que eu tirei isso? Precisamos falar sobre Kevin. Inclusive, tem uma adaptação cinematográfica dele. Que é muito, muito boa. Eu espero muito que o livro também seja bom. Porque me custou um rim, né? Esse livro daqui é caro pra caramba. Caixa de pássaros que eu comprei usado. Mas eu vi que novo tá mais barato que usado. Que vergonha pra mim, né? Mas, gente, ó. Não tá amarelado. Quer dizer, aqui tá, né? Mas tudo bem. Garota Exemplada, de Liam Flynn. Que eu tava muito afim de ler. Porque eu gostei muito do filme. Mas, enfim, né? Me falaram que eu já dei spoiler no vídeo. Fiquei triste que eu dei spoiler. Mas sem saber que eu dei spoiler. Porque eu nem li. Mas acontece nas melhores famílias. Esse daqui. 1984, mais Revolução dos Bichos. Todo mundo falou que 1984. 1984 é tipo a mãe dos Jogos Horágeis. Eu li, assim, com o pé no peito. Esperando muita coisa. Só consegui chegar até a quinquagésima página, gente. Porque pra mim foi um porre. Mas como eu disse pra vocês. Pode ser o meu momento. Eu quero voltar a ler esse livro. Porque eu sei que é um livro clássico. E ele tem uma reflexão muito boa. Revolução dos Bichos eu já li. E eu gosto. Eu empaquei e foi no 1984. Agora. Como eu era antes de você. Que foi minha amiga que me deu. Não vou ler tão cedo. Porque eu tenho outros na frente. E já sabem, né? Romance não é bem a minha praia. Mas eu falei com ela que eu queria ler esse livro. E ela foi lá e me presenteou com ele. Memórias de uma lixa. Que é um livro mais velho. Eu acho que é o livro mais velho que eu tenho, gente. Ele é realmente muito velho. Ele tá caindo nos pedaços. Passei fita aqui. Muito velho. Mas um dos melhores livros de romance que eu já li na minha vida. Recomendo demais. Nem sei se se imprimem ainda esse tipo de livro. Mas se sim, podem ler que eu recomendo. Aqui temos marcadores. Aqui temos um livro que eu achei péssimo. Que é o da Silvia D. Amigo secreto. Péssimo, gente. Péssimo, péssimo. A primeira história é até legalzinha. Bem construída. Mas a segunda é insuportável. Não gostei. Mas, enfim. Só o da meia-noite eu acho que eu não preciso falar nada, né? E eu nem devo falar nada. Porque por conta dele eu tô de ressaca. Eu não vou nem... Nossa, eu gosto nem de tocar. O Rona Colina Darrington. Tô querendo muito ler. Porque eu tô louca pra conhecer a escrita do Marcos Barcelos. Dizem que é muito boa. Outro do Marcos Barcelos. Olha só, gente. Voto de confiança real, né? Dança na Escuridão. Quero muito ler também. A Garota do Lago, do Charlie Donlea. Gente, também tô atirando no escuro. Todo mundo fala muito bem desse livro. Apesar de quando é muito barato a gente desconfia, né? A gente desconfia de que ninguém gostou. Por isso que eles fizeram promoção. Mas, pelas resenhas, parece que todo mundo amou. Então, olha... Eu tô esperando grandes coisas desse livro também. Ai, gente. Crepúsculo, né? Não tenho nem o que dizer. Eu não vou falar nada, tá? Só vou passar. Porque... Comprei a série inteira do Crepúsculo. E olha... Eu sabia que não era pra mim isso daqui. Claro que eu falei pra vocês que eu vou tentar ler de novo. Mas sabe quando você tá com quase certeza de que o negócio não vai rolar? Eu tô desse jeito. Agora a gente vai pra parte de cá, tá? Gente, aqui vai ser do mesmo jeito que eu fiz aqui, tá? Vai ter que ser só com uma mão. Então, se eu tremer, por favor, me perdoem. Vou começar por aqui. Au! Gente, eu não tô conseguindo pegar. Vou pegar daqui e depois eu pego de lá, tá? Esse daqui é um de nós que tá mentindo. Tô muito louca pra ler. Sério, quando eu falo que eu tô muito louca pra ler esse daqui, gente, é verdade. Porque eu tô ansiosa até. Fico olhando os outros e eu olho esse e eu fico tipo... Ai, meu Deus, eu queria estar lendo esse. Mas eu também queria estar lendo vários outros, né? Mas esse daqui tá no meu top, sabe? Esse eu vou deixar aqui só pra eu conseguir pegar os outros, tá? Um de nós tá mentindo, que eu falei que era uma série, mas não é, tá? É só da mesma autora. E é aquela mesma pegada, esse jeito tudo. Ó, esse jeito tudo não dá. É da Lucifulli, né? Não é uma série, mas tem a mesma pegada. Então aqui a gente tem a mesma pegada e eu tô louquíssima pra ler, gente. Meu Deus. Tentar ver pra mim. Por um corredor escuro. Esse daqui é do Luiz Duncan. E se não me engano, tem um filme dele. Não sei se é no Netflix, se é no... Acho que é no Netflix, gente. Se não for no Netflix, é o da Amazon. Ai, mãe. Mentirosos, que todos vocês falam que é maravilhoso. Então, estou prontíssima pra ler. Quer dizer, não tô, porque eu tô de ressaca literária. Depois de Auschwitz que eu comecei a ler e parei. Eu acho que ainda não tô na vibe dele. Então, vou ler numa próxima oportunidade. A Culpa é das Estrelas, meu Deus. A Culpa é das Estrelas, que eu já tentei ler também um milhão de vezes e não consegui. Pra mim, ela continuou sendo a Tris e ele o... Gente, como é que chama? Eu ia falar quebabe, mas quebabe é comida. Eu esqueci o nome dele. Mas ela é a Tris e ele é o irmão da Tris. Como que os dois podem fazer um par romântico, gente? Pelo amor de Deus. Esse eu não vou tirar, gente, porque esse box aqui é um inferno pra colocar. Mas o teste é tudo independente da formatura. Já li esses dois aqui, falta só a formatura. Que eu quero ler o quanto antes, porque, gente, essa trilogia é sensacional. Muito boa mesmo. Tá no mesmo patamar de Jogos Horáseos pra mim. Tem o Vert, da Colin Hoover, que é um livro lindíssimo, gente. Olha. Aqui, ó, é alto relevo. E aqui parece falhado, mas é intencional, sabe? Dizem que é um thriller. E eu amo thrillers. Amo, amo, amo. Esse daqui é Os Delírios de Consumo da Beck Bloom. De Beck Bloom. Meu Deus, que nome difícil de falar. Já assisti o filme e eu amo esse filme. Eu acho que parece um pouco com a menina, sabe? Só um pouco. Levana, que foi o ódio em forma de livro. Não porque o livro seja ruim, mas porque, gente, é uma série. E, tipo, a série Crônicas Lunárias é muito cara. Eu me recuso a pagar 50 reais num livro-brochura. Sério. Esse daqui, Jogos Macabros. Também tô louca pra ler ele, mas dizem que ele é um pouquinho mais Infanto Juvenil. Que não me importa. Eu gosto de ler Infanto Juvenil. Esse daqui, que é da Thalita Rebouças. As confissões de uma garota excluída, mal amada e um pouco dramática. Tem gente que gosta, tem gente que odeia. Eu quero dar o meu veredito. Eu quero ler. A seleção. Eu vou colocar aqui do ladinho, tá, gente? A seleção daquela que é essa. A Elite. A Escolha. Na verdade, é uma série. Mas eu decidi comprar só esses três aqui. Se eu gostar da trilogia, eu leio o resto. Primeiro em e-book, tá? Porque dizem que a trilogia é maravilhosa, o resto é horrível. Então, eu vou ler o resto em e-book e se eu gostar, né? Eu compro em físico mesmo. Gente, esse daqui eu também não vou tirar. Porque pra enfiar aqui nesse box é um inferno. Mas esse daqui... Opa, pera aí. Esse daqui foi aquele box de livros que eu paguei oito reais no box inteiro, sabe? São todos os Sherlock Holmes. E eu sempre gostei do Sherlock Holmes. Eu comecei a Leisha Lock Holmes pra escola. E eu lembro que eu gostei bastante. Então... Comprei pra mim. Olha que tava oito reais, né? Para toda a eternidade, da Kathleen D'Ori. Eu não sei se eu ainda tô pronta pra ler esse livro. Mas fala sobre a celebração da morte. E como cada... Cada país, cada cultura lida com a morte, né? Com o processo da morte. Claire Van Der Poel. Em algum lugar nas estrelas. Dizem que é lindo, lindo. Mas vai esperar. Não tá nas minhas próximas TBRs. Menina Má. Que eu gostei muito desse livro. Ele traz aí um ambiente de uma menina psicopata. Uma criança. E deixa esse questionamento. Se crianças já nascem más. Ou se elas se tornam más. Coraline. Que, gente, eu tô apaixonada pela edição desse livro. Eu quero muito ler ele. Ele é outro aqui. Ele é outra. Ele é outro livro. Que eu estou ansiosa pra ler. Porque eu gosto muito do desenho. Muito, muito mesmo. E esse daqui. É o The Short Second Life of Brie Turner. Que, na verdade, é um dos crepúsculos. Ai, gente. Calma meu Deus. Fica. Fica aqui. Agora, gente. A última parte do que me falta. Né? Essas duas aqui. É... Tem o Stephen King. É... Witch, né? Que é um trambolhão. Ai, eu não queria tirar ele daqui. Pronto. Ó. Witch, que é um trambolhão aí. É... É um livro que... Olha... É legal, mas é cansativo. Tá? Vou ser bem sincera com vocês. Não é porque é Stephen King que é 5% maravilhoso, não. Esse daqui é o Cidade do Zó. O Cidade da Cinza. São dois livros em um. Edição de colecionador da Cassandra. Que custa um rim. Porque os livros da Cassandra já custam rim, né? Imagina a edição de colecionador. Mas, enfim. Me apaixonei por essa edição. É... Os Instrumentos Mortais. E... Ó. Perdão. Cidade de Vida e Cidade dos Anjos Caídos. É... Da série Instrumentos Mortais, tá, gente? Também edição de colecionador. E tem um terceiro livro, gente. Meu Deus, tá difícil de gravar aqui. E também tem um terceiro livro, gente. Que é um rosinha. Mas... Tá muito caro. Tá dando... Oçamento. Não tá cabendo o orçamento. Veja como se faz. Eu já mostrei esse livro pra vocês. Ele é bem divertido. Tem coisas úteis e coisas bem úteis também. É... Esse daqui é o The Darkman, do Stephen King. Que, na verdade, ele é de poesia, de poemas, né? A gente tem aqui também o Lady Killers, da Narcside. Que ele é lindo, gente. O gráfico... A imagem gráfica dele é maravilhosa. E temos aqui o Pequeno Príncipe. Que eu ainda não li. E aqui em cima a gente só tem dois livros. Esse daqui é livro de colorir, tá, gente? Mas eu achei sensacional, porque eu paguei três reais, né? E ele é muito bom. Ele tem as páginas bem durinhas. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui, gente. Olha aqui. Isso daqui é uma página só. Sensacional. Daí eu comecei a colorir. Aqui, ó. Olha, eu comecei a colorir e tal. Mas eu perco a paciência com esse negócio, então... É anti-estresse nada, não. É só pra passar o tempo mesmo. Eu acho que é anti-tédio. Deveria se chamar anti-tédio, não anti-estresse. Tem o Sushi da Mary Kaye. Eu não sou muito fã dos livros da Mary Kaye. Então, ó, francamente, vai ficar aqui por um bom tempo ainda. E agora, os meus mimos. Eu me mimo com CDS da Taylor Swift, gente. Eu sou apaixonada pela Taylor. Vocês também são fãs da Taylor? Porque, ai, pra mim, ela é a melhor de todas. E eu gosto dela desde que ela lançou esse CD aqui. Os outros são bons também, mas esse daqui é insuperável. E por último, gente, os meus livros de estudo. Esse daqui eu não vou tirar eles, porque eles são muito pesados. Principalmente esse de moda. Esse é o desenho de moda e técnicas de ilustração para estilistas. Se vocês quiserem que eu mostre pra vocês os meus materiais de design de moda, eu mostro, inclusive, os livros. Esse é o design de moda avançado, ilustração de estilo. Eu gosto muito de ilustração de moda. Esse é o Advanced Grammar News, que é meu livro avançado de inglês. E esse é o English Grammar News, que é o intermediário, né, Intermediary. E é isso, gente. Esse daqui é meu fichário, onde eu faço os estudos. Tudo que eu tenho que fazer aqui dentro do meu fichário. E é isso, povo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. É livro, né, mas não é tanto quanto essas booktubers fazem. Mas eu acho que isso daqui já é o suficiente pra mim, pelo menos por enquanto, né. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, não esqueçam de dar o joinha de vocês, que isso me ajuda muito. Um enorme beijo pra vocês. E vejo vocês no próximo vídeo. E vejo vocês no próximo vídeo.